Maduro manda prender nove integrantes da equipe de Maria Corina Machado, principal opositora de Maduro. A líder da direita no país chamou de brutal repressão a atitude do governo venezuelano. A ditadura da Venezuela mandou prender nove integrantes da equipe de Maria Corina Machado nesta quarta-feira, dia 20. Ela é líder da direita no país e a principal opositora do ditador Nicolás Maduro. No Twitter, Maria Corina chamou de brutal repressão os mandatos de prisão por parte da ditadura. De acordo com ela, trata-se de ações covardes que pretendem fechar o caminho da Venezuela para a mudança, liberdade, paz e democracia. A líder da direita fez um apelo ao povo venezuelano. Peço fortaleza e coragem nesses momentos difíceis, escreveu a opositora de Maduro. Hoje, mais do que nunca, precisamos estar unidos e firmes para seguir avançando rumo aos nossos objetivos. Até o momento, foram presos Henri Alviares, coordenador nacional da organização da campanha e Dignora Fernandes, coordenadora da política da equipe. As outras sete pessoas estão sob ordem de captura. Em 9 de março, Maria Corina denunciou o sequestro de Emil Brandt pela ditadura de Maduro. Ele é o diretor da campanha no estado de Barinas. Conforme Maria Corina, o crime foi executado por funcionário do Serviço Bolivariano de Inteligência, órgão secreto do regime chavista. No último domingo, dia 17, Maria Corina pediu serenidade no registro de candidaturas para as eleições venezuelanas, conforme noticiou o Oeste, o pedido de uma tentativa de reverter a inelegibilidade dada a ela pela Justiça da Venezuela, que é controlada pela ditadura, desde o fim de 2023. O discurso foi postado nas redes sociais. O regime quer competir contra candidatos falsamente opositores, escolhidos pela cúpula de Miraflores, a residência oficial do ditadura venezuelano, denunciou Maria Corina. O Brasil, como vocês sabem muito bem, segue sem fazer condenações ao regime venezuelano. Inclusive, ontem, nessa semana, houve um posicionamento da ONU sobre isso, houve um posicionamento de países da América do Sul a respeito das últimas ações do regime venezuelano. Vários países da América do Sul assinaram uma carta de repúdio às ações do regime venezuelano, porém, Brasil preferiu botar panos quentes, não assinou a carta de repúdio. Falei assim, gostaríamos que fosse respeitado, etc., fazemos votos. Eu vou ficar aqui orando para que tudo dê certo. Basicamente é isso. Estou aqui mandando vibrações positivas para os venezuelanos. Manda um abraço para os venezuelanos aí. É isso que o Brasil fez, basicamente. Vou ouvir primeiro o Vitor sobre isso. Vitor, como é que você vê esse desempenho do Brasil no cenário internacional? Mais um aspecto que isola o Brasil no cenário internacional, na sua opinião? Ô, Ítalo, olha só. É interessante notar que a Venezuela hoje é um país que nem a esquerda quer ao seu lado. A esquerda tradicional, vamos dizer assim, a esquerda que se pretende democrática, se é que é possível algum tipo de democracia dentro dos regimes de esquerda, mas a esquerda que se pretende democrática, a esquerda social-liberal, a esquerda social-democrata, ela não quer um ponto de inferência como a Venezuela para servir de ataque. Macron, Trudeau, Eduardo Leite, aqui no Brasil, essas figuras da esquerda progressista sempre fazem questão de traçar um paralelo, uma linha, e pular para fora de onde está a Venezuela nesse aspecto. O que, na verdade, a gente sabe que não é tão verdade assim, não é tão... não se pode provar tanto assim que eles são diferentes. Mas a primeira... a nossa experiência na pandemia provou muito bem isso, que a distância entre um Maduro e um Macron, um Maduro e um Eduardo Leite é muito mais curta do que eles gostariam. Mas vamos lá, essas figuras que hoje representam a esquerda mais bem vista no mundo, a esquerda progressista, a esquerda moderna, a esquerda que se diz democrática, essas diferenças ficam muito grandes, quando elas ficam... vamos dizer assim, se coloca uma lupa nessas diferenças nesses momentos quando se dão eleições na Venezuela. O Lula tem uma postura de adotar, de abraçar realmente a esquerda mais antiga do mundo. Então ele não se ruboriza, ele não sente vergonha de abraçar o Maduro ou, quando não abraça explicitamente, pede para que evitem ataques a ele ou põe para os clientes que você passou. Deixa eu só te cortar aqui, desculpa. Nós estamos tendo algum problema com o seu som. Às vezes isso acontece com o StreamYard. Se você puder fazer a gentileza de sair do vídeo dessa sala que eu te mandei e acessar o mesmo link, talvez isso melhore, tá? Peço. Então faz o favor para a gente, por favor. Só mesmo eu vou fazer agora. Tá ok, então. Então, Valéria, vamos lá, Valéria. Como é que você está vendo essa situação, Val? Nesse momento, o Lula, onde ele está enfrentando uma queda brusca de popularidade, como disse aqui o Vitor, existe até uma parte da esquerda que não gosta da Venezuela. Eu lembro, há uns anos atrás já, o Jean Wyllys. Jean Wyllys, hein? Fazendo um vídeo, fazendo um texto, uma postagem no seu... No seu... Facebook, né? E... Dizendo, né? Que, bom... Não dá para... Por coerência, né? Por coerência, eu não posso apoiar o regime do Maduro pelo que ele está fazendo. Então, você imagina, né? Como é que você está vendo isso, Val? Eu estou vendo o Foro de São Paulo de vento em popa, né? Dizem que não, mas sim, o Foro de São Paulo está de vento em popa. Eles são praticamente fundadores desse movimento espúrio, onde pretendem tomar posse, todos eles, tomar posse da América Latina inteira, para que, terceirizados, sendo massa de manobra do verdadeiro dono desse movimento, que a gente sabe muito bem, que é a Rússia, Irã e outros, tudo fique dominado. Então, assim, é importante salientar, Ítalo, que quando o Lula fez um pronunciamento oficial sobre as eleições na Venezuela, ele comentou o seguinte, que ninguém deveria criticar as eleições da Venezuela antes delas acontecerem, porque você estaria se precipitando. Mas a gente sabe também que criticar depois todo mundo vira golpista, que não aceita o resultado das eleições. Um outro ponto que eu acho importante para a gente ponderar é o seguinte, a eleição na Venezuela não é limpa com Maria Corina ou sem Maria Corina. Não existe essa possibilidade, não tem para hoje na fila do pão. Entendeu? O que está acontecendo com Maria Corina e a sua equipe é absolutamente igual ao que aconteceu a todos os outros opositores de Maduro no passado. O que a gente ainda não conseguiu explicar, entre muitas aspas, que eu tenho certeza que você vai dar a razão correta, as pessoas ficam estranhando. Se Maduro não precisa de Maria Corina para garantir a vitória nas eleições, por que ele persegue? Gente, ele persegue porque a população vai atrás desses opositores. e fica muito difícil para ele dizer que ele tinha apoio quando o que se vê com apoio para ele é aquele pessoal do pãozinho, eu não sei lá, nem se tem mortadela, porque parece que não existe mais embutidos na Venezuela. Mas deve ser algum pão com alguma coisa ou meramente a ameaça ao funcionalismo público que, se não participar das manifestações e da votação, ameaça de perder o seu emprego e aí todo mundo olha para o filho que está passando fome. Agora, com Maria Corina ou sem Maria Corina, Maduro será reeleito, isso é ponto pacífico. O sistema não mudou desde que o próprio CEO da Smartmatic denunciou a fraude de mais de um milhão de votos. Eu não sei por que as pessoas... Maduro só está sendo Maduro. E aí, no frigir dos ovos, a gente pergunta o que restará a Maria Corina para não ser presa, se ela não quiser ser presa? Exatamente o que restou a todos os outros opositores de Maduro que saíram do país antes de serem presos. Nota importante. Qualquer semelhança com o Brasil, entendam. Não é mera coincidência. Este é o plano. Ítalo. É, você tocou no ponto, né? O Maduro, ele persegue a Maria Corina? Maria Corina? Porque ele sabe algo que é direito da gente. Ele está aprendendo agora, né? Não é o cargo que te dá poder. Não é a eleição que te dá poder. Ela no máximo valida o seu poder. Ela no máximo valida o seu poder. Então, a Maria Corina, mesmo sem perder a eleição, né? Ela vai virar uma pedra no sapato do Maduro. Então, ela não está segura lá na Venezuela, inelegível, como for, né? Como o Bolsonaro não está seguro aqui no Brasil, né? Vitor, vamos ver se o seu áudio melhorou. Você concorda com essa visão de que a Maria Corina, mesmo inelegível, ela vai se tornar uma pedra no sapato e vai fazer com que o Maduro acabe prendendo ela também? Com toda certeza. Ela incomoda tanto quanto incomodaram, por exemplo, Henrique Capriles, né? Nas eleições de 2012 e 2013. Quando incomodou também Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da Venezuela em determinado momento. Então, a oposição venezuelana, ela troca de nomes. Mas o medo do Nicolás Maduro continua o mesmo, né? O medo da mudança. O medo de aparecer alguém que consiga capitalizar esse apoio interno que existe, porque o apoio interno à oposição da Venezuela é muito grande. As pessoas sofrem muito. juntamente com o apoio externo, né? Por exemplo, nós tivemos aí um movimento em que o Henrique Capriles tinha muito apoio interno, mas não tinha boas conexões externas para garantir a sua legitimidade dentro do sistema eleitoral. Juan Guaidó tinha muito apoio externo, mas tinha pouco apoio interno, pois que era um candidato que foi fabricado ali de última hora. inclusive ele tinha raízes na própria esquerda, o partido dele é um partido de esquerda, filiado à Internacional Socialista, inclusive, e ele já se revelou, Juan Guaidó já tinha se revelado admirador do Lula. Então, isso não deu liga entre ele e os oposicionistas clássicos, os oposicionistas tradicionais da Venezuela. E agora veio a Maria Corina que justamente junta essas duas coisas. Ela tem um apoio externo absurdo, porque os Estados Unidos já estavam alinhados com a postura dela eleitoral e ela tem um apoio interno também absoluto, porque todos aqueles ex-eleitores do Henrique Capriles hoje são potenciais eleitores dela. Então, a única saída do Maduro foi fazer com ela o que ele já tinha feito com o Capriles e com o Partido Primeira Justiça, jogar para fora da disputa eleitoral. Eu penso que a oposição da Venezuela poderia ser muito mais organizada se eles realmente tivessem uma postura de buscar dentro do próprio espectro da direita uma unidade. Ali a gente vê que, como eu acabei de dizer, várias e várias vezes são marcadas as eleições da Venezuela, eleições para inglês ver, claro, eleições que não são de fato democráticas, mas cada momento um novo opositor aparece, isso aí desgasta a unidade da população em torno de um projeto. A Maria Corina é a melhor opção que a Venezuela tem porque ela traz essa pressão externa dos Estados Unidos, que é de fato o único ponto de virada hoje que a Venezuela pode ter, essa pressão externa, já que internamente o Maduro controla tanto o legislativo quanto o judiciário realmente é uma situação sem saída, é uma situação muito catastrófica que a Venezuela passa, me preocupa muito isso, mas eu vejo que algumas figuras da oposição venezuelana tendem a sair da Venezuela e buscar refúgio, por exemplo, em Joe Biden, é justamente esse tipo de pessoa que fora da Venezuela condena o que está acontecendo lá, mas que também não tem culhões para fazer nada a favor das pessoas que estão sofrendo, né, então é o que eu estava falando antes da gente interromper aqui essa participação, a Venezuela ela é um incômodo para a esquerda progressista, mas ao mesmo tempo é justamente essa esquerda progressista com a sua falta de ação, com a sua omissão, que mantém a Venezuela nas mãos dessa esquerda totalitária, então eu tive a experiência, por exemplo, de conhecer uma cidadã venezuelana que era profunda opositora do Maduro que mudou-se para os Estados Unidos, morava em Nova York, e lá em Nova York ela se filiou ao Partido Democrata e faz campanha hoje para Biden e para outros candidatos aí a deputada do Partido Democrata que são pessoas que em última instância reverberam muito, dizem que a Venezuela não é o que eles querem, que a Venezuela não é um exemplo de democracia, etc., mas que no momento da ação nada faz, né, e essa conversa aí como a Valéria estava dizendo sobre o antes e depois das eleições, antes você não deve criticar porque não aconteceu, depois você não deve criticar porque já aconteceu e você é golpista. Desde 2013, na primeira eleição pós falecimento do ex-presidente Hugo Chávez, que foi sim, esse sim, o maior ditador da história da Venezuela, muito pior ainda do que o Maduro, porque o Maduro pegou alguma coisa já consolidada pelo Hugo Chávez, né, já um aparelhamento consolidado pelo Hugo Chávez e manteve, né, na profissão que ele tem de ex-caminhoneiro, né, ex-motorista de caminhão, ele conseguiu pegar ali o volante e seguir em frente acelerando, sem fazer nenhuma mudança. Desde essa última eleição, dessa primeira eleição, melhor dizendo, pós falecimento do Hugo Chávez, que os observadores internacionais repetem o mesmo discurso. Nós vamos ficar atentos, nós vamos verificar tudo, nós vamos olhar cada segundo da eleição, nada vai acontecer, podem ter certeza que essa eleição vai ser democrática, vocês podem ter certeza que essa eleição vai ser democrática. E aí começa o processo eleitoral, chegamos à pachorra na última eleição de acabar o momento de votação, o tempo de votação pré-estabelecido pelo próprio judiciário aparelhado era de nove da manhã às dezessete horas da tarde, por exemplo. Às dezessete horas não tinham contabilizado ainda todos os votos que o Maduro precisava, porque a participação popular é ínfima, as pessoas não vão à urna se elas não forem obrigadas a ir, já sabendo que aquilo é um procedimento que é um mero verniz democrático a uma ditadura. Então eles chegaram a pachorra de aumentar mais duas horas na fila de votação e o que os observadores internacionais da ONU, dessa esquerda progressista, essa esquerda limpinha disseram? Ah, realmente, nós não podemos deixar pessoas que estão na fila de votação ficarem sem votar. Então esses observadores internacionais para que servem? se não para valorar tudo, positivamente, tudo o que o Maduro tem feito. Chancelar tudo, inclusive eles observam uma telinha do computador com a fraude acontecendo no sistema. Entendeu? Grande coisa, né? Para observar o quê? Tinha que observar o código-fonte durante a votação e durante a apuração. sem contar que o ato de eleger, de participar de eleição não é só votar. É poder concorrer, votar, contar os votos e que isso seja feito publicamente e recontar os votos caso os eleitores encontrem necessidade. Está tudo alijado. Tudo alijado. De novo, qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência. nós voltamos a ajudar a divulgar a vaquinha da comunidade Precursores do Senhor. Para que serve essa vaquinha? Você acessa o link aqui na descrição, você participa da vaquinha e ajuda a manter uma casa que tem como objetivo acolher mulheres grávidas em situação de risco. Está certo? Mulheres grávidas em situação de risco que estão aí repassando por alguma situação na vida delas estão em situação de precariedade estão na rua estão sendo expulsos de casa o marido está querendo ou o companheiro que seja está querendo que ela pratique uma violência contra o filho dela porque não quer aquele filho às vezes o cara é casado então está querendo que ela faça alguma coisa com aquele filho ou então ONGs feministas estão fazendo assédio moral contra ela para que ela tire aquele filho enfim tudo isso daí tudo isso aí nós temos aí esta associação que acolhe essas mulheres mas isso tem um custo por quê? porque tem o alojamento tem alimentação tem a água luz etc tem a assistência médica psicológica assistência social tudo isso daí está certo? tudo isso daí é é feito é feito através de doação de privada não há dinheiro público nisso daí está certo? então você que quer ajudar a casa para a vida a manter essas mulheres a manter esse projeto tão importante para a manutenção da vida está certo? você faça participe da vaquinha você não concorre pessoal você além de ajudar você além de ajudar você não concorre a um iPhone 14 Pro Max 1TB iPhone 14 Pro Max de 1TB está certo? você ajuda você participa ajuda a gente ajuda a instituição e ainda concorre tá bom? então é só você entrar lá escolher um número tá certo? escolher um número e você vai estar ajudando já se você já ajudou que a gente está com essa vaquinha aí desde janeiro ajude de novo tá certo? se você ajudou lá em janeiro ajude de novo agora estamos aí em março já final de março tá bom? nós contamos com vocês certo pessoal? pessoal e aí e aí Obrigado.